O Vita Q10 não é uma coenzima Q10 qualquer, porque essa aqui tem vitamina C, tem a vitamina E. Fique claro que o cérebro é um órgão complexo, é um órgão importante demais, o mais importante do corpo, com certeza. E ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de uma alimentação que eu falo bastante, alimentação inteligente, alimentação rica em gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, os suplementos certos também são necessários para uma memória blindada, para uma memória de ferro, para uma memória boa. E eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa muito distraída, sempre penso mil coisas ao mesmo tempo. E entendo o seguinte, gente, o que faz a gente perdendo a potência cerebral, além da ansiedade, da correria, cortisol alto, estresse, sono ruim, é o que? É a falta de um combustível para as células, é a falta de realmente você ter um aditivo certo para as células. E a coenzima Q10, que é produzida no nosso corpo com o tempo, com estresse e outros fatores, ela vai caindo a produção, vai caindo, caindo, e a suplementação é importante. Então, o Vita Q10 vai trazer para você essa suplementação melhor da memória, é um verdadeiro combustível para todas as células do corpo, inclusive para os neurônios, que são as células do cérebro. O Vita Q10, que é um verdadeiro combustível para as células do corpo, inclusive para as células do corpo. Aparcina Q10, que é um verdadeiro combustível para as células do corpo, inclusive para as células do corpo. Aparcina Q10, que é uma speedURE? Aparcina Q10, que é um verdadeiro hvorelleça o corpo,никera, profeta, cotheor? Aparcina Q10, que é uma voz do corpo, inclusive para as células do corpo,kil intervenindo para as células do corpo. Aparcina Q10, como é um verdadeiro universidade, fr Kraftmann, viz, aquilo, filosofia, a metod Firefly, c separação, usar as células do corpo.